Fala rapaziadinho no canal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo do nosso, tava variada hoje, vou tentar que a moto do meu irmão tava parada só com 220 quilômetros, a gente vai fazer uma viagem para Rio das Ostras, final do mês agora, a gente vai rodar mais ou menos 800 quilômetros, 200 de vida e vida, já que Rio das Ostras, claro, a gente vai dar um punho mais à frente, né, dar um Búzios, já que a gente deve dar um pulinho em Búzios, pra passar o dia lá, esse é o intuito da maioria dos encontros de moto, não só ir para o evento, mas também conhecer o que tem perto nas atrações turísticas, na cidade que tá sediando o evento, vamos fazer mais um KMzinho pra ajudar ele e criar um conteúdo pra vocês também, né? Galera, semana passada um inscrito que entrou em contato comigo, ele tem uma Tiger 2020, mesmo o ano que eu tive, a minha, né, e apresentou muitos, muitos problemas, acredito que esse lote 2020 veio com basicado, né, a moto dele apresentou todos os problemas que a minha apresentou no primeiro ano, desgaste prematuro do cunho, problema no putshifter, e no sensor da boia aqui, sensor de combustível, foi prontamente trocado na garantia, né, lembrando que esse primeiro ano tinha dois anos de garantia somente, agora esse modelo aqui, por exemplo, 2023, né, conta com três anos de garantia, então o proprietário pode ficar um pouco mais despreocupado, mas o que acontece agora, 2023, quando já acabou a garantia da moto dele, começou a apresentar outros problemas, sérios, inclusive, de acordo com ele, acho que de trás do quadro, não sei se é direito ou esquerdo, mas, é, apresentou uma trinca, isso aí sim é um problema sério, estrutural, né, já que você pode estar carregando garupa, está carregando mala, já pensou quebrar um chassi desse, não sei, a 150, 160 por hora, meu amor, um tema que pode dar, então é muito complicado, ele vai tomar as medidas cabíveis judiciais, né, porque, não é algo pontual, de acordo com ele, vários problemas crônicos, pegou um histórico, pegou vários relatos, vai entrar na justiça, está no direito dele, obviamente, já que não é algo pontual, se for um problema crônico, no meu entendimento, a marca tinha que trocar, né, e, poxa, não custava nada trocar ali a parte de trás, esse chassi é modular, então, seria só uma parte, não custava nada trocar, acredito que ele vai ganhar na justiça, e a marca vai ter que trocar de qualquer jeito, o concessionário falou que não deu muita ideia para ele, graças a sua experiência que eu tive aqui na Triumph Vitória, com o Espírito Santo, excelente atendimento, outros problemas sanados aí, prontamente, né, utilizei guincho para transportar a moto da minha cidade para a loja, que dá mais de 50 km, subi pela Triumph, não paguei nada, eu tive uma experiência boa com a marca, né, apesar de ter tido esses problemas, eu vou ter para vocês três problemas, é uma moto que eu estaria com ela até hoje, se não fosse o único, exclusivamente, um pouquinho de vibração que ela apresenta após aí seus 140, é, 136, 140, então me incomodava um pouquinho, né, não sou muito de acelerar, mas, de vez em quando, gosto de realizar uma tocada um pouco mais forte, então me incomodou um pouquinho, por isso eu decidi trocar de moto, mas, no contexto geral, para mim, é uma moto boa, excelente para o dia a dia, boa proteção aerodinâmica, com um toque bom, ó, muita marcha aqui, ó, a marcha aqui agora, você já sentia leve, graças a dizer, 150 mais ou menos, freia muito, tecnológica, botões retroiluminados, então, eu não tive nada reclamado a moto, meu irmão, por exemplo, ele gostou muito dela também, quando ele andou, o kit chifre dela, pop demais, cabe embalado, mas, espero que ele resolva esse problema, como eu falei, a marca poderia ter entrado em contato com ele, e resolvido essa questão de maneira mais simples, né, mais rápida, e não adianta, galera, toda moto tem problema crônico, digamos assim, toda moto tem, por isso que você tem que pesquisar muito na hora de comprar sua moto, seja o Tiger, seja o Triumph, é, perdão, BMW, né, que são as Big Tricks mais vendidas, por isso, galera, tem que pesquisar muito, pesquisar muito, além de pesquisar as qualidades da moto, né, as positivas, vocês também tem que pesquisar as negativas, porque pode ser que esse colega realmente deu azar, a moto dele tá azicada, né, como eu falei, que é o primeiro lote do ano e vinte, pode ser que tenha vindo com bastante problema, e as demais anos, vinte e vinte e vinte, 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 não apresentaram tantos problemas quanto a vinte, mas toda moto tem, você pegar a GS e R1050, que é a Big Tricks mais vendida do mundo e do Brasil, muitos relatavam um problema crônico no eixo cartão, de infiltração de água, e a BMW não admitia o problema, agora, assim, ela fez, tá fazendo um recall, pra fazer um dreno aí na parte da, da, do cardano, né, pra tentar amenizar esse problema, é, outra coisa que eu percebi, a minha GS, ela tá com oito mil e oitocentos quilômetros, e eu já tô sentindo já o punho dela derreter também, tá, desgaste prematuro, não sei se aqui eu moro em região muito quente, litorânea, aqui do Espírito Santo, mas eu vou fazer a revisão daqui a dois mil quilômetros, e eu vou pedir a garantia, vou pedir pra trocar, vamos ver se eles vão trocar, a Triumph trocou pra mim, tá, isso antes dos seis mil quilômetros, antes dos seis mil, trocou sem nenhum problema, se ela trocou, ela sabe que realmente tem esse problema crônico, então toda moto que vocês forem pegar, seja, é, 850, GS, Tiger 900, Tiger 660, Heavy 1050 GS, pesquisem os problemas, porque você vai estar mais ou menos vacinado, e vai saber, aonde que pode dar ruim, e justamente pra você ficar de olho, antes que acabe a garantia da moto, você já ficar de olho, outra coisa muito importante, é, tá prestes a acabar a garantia, ou você não quer trocar a moto, relate o problema, que fique registrado o problema, porque às vezes esse problema vai aparecer, ou retornar, após o término da garantia, e aí, como é que vai fazer, né, a marca, por exemplo, pode não querer pagar, falar que acabou a garantia, mas se você tem um comprovante, de que você avisou, de que você relatou o problema, eles vão trocar, tem um colega meu, o Rubão, tem uma Tiger 900 também, o cara é apaixonado por uma moto, não tem o que reclamar dela, teve os mesmos problemas que eu, e o, salvo engano, o problema da Cude Shift, apresentou depois da garantia, não sei se foi esse exatamente, foi um problema que ele me relatou, não lembro qual especificamente, mas ele, trocaram pra ele a peça, após o término da garantia, por quê? Porque ele relatou, o cara está usando duas faixas agora, porque ele relatou o problema, então mesmo se a marca não quisesse, trocar, ele ganharia na justiça tranquilamente, tranquilamente, tá? então, é isso aí, fiquem ligados, toda moto pode dar problema, umas mais, outras menos, ele, porra, puta do azar, pegou muito azar, e está decepcionadíssimo com a marca, tomara que ele consiga resolver, nem que seja na justiça, porque como falei, na minha opinião, é uma moto muito boa, quando o meu irmão pegou, queria ela, quis, eu tive, e repito, eu estaria com a minha Tiger 900 2020, até hoje, se não fosse único, exclusivamente, a questão da vibração, transmitida por punha, após seus 140, 150, que me incomoda um pouquinho, repito, não sou de correr muito, mas, de vez em quando, eu gosto de, uma puxadinha, igual assim, fazer uma focadurzinha mais, mais forte, e, de modo, atrapa um pouquinho, em curto período, tranquilo, olha, a moto é muito boa, curva muito bem, apesar de dar um moto alto, freio muito bem, se fosse isso aí, eu estava com ela, tranquilamente, bom, espero que tenham gostado do vídeo, quem cuidar desse seu like, se inscreva no canal, e coloque nos comentários, se você tem algum problema crônico, com sua moto, seja qual for, XRE300, CB300, cabeçote, né, dizem que MT-03, era o rolamento do cubo, aliás, é isso mesmo, o rolamento do cubo da roda, a roda, algo do tipo, então, infelizmente, cada moto apresenta um tipo de problema, tamo junto, até o próximo vídeo, e valeu, bora lá em Vitória, gravar para vocês, os preços atuais, das motos da Triumph, PM, e gravar também, um conteúdozinho, com os novos capacetes, que chegou no parceiro do canal, Carlão Capacetes, ótimo preço, entrega para todo o Brasil, inscrito, tem aquele descontinho especial, tamo junto, até o próximo vídeo, e valeu.